A todo ser humano é dada a oportunidade de aceitar ou não os ensinos de Jesus. Nós temos o livre-arbítrio para poder crer ou para duvidar, para não crer. Assim também era nos dias de Jesus. Muitos creram em Jesus, mas muitos o rejeitaram. Veja o texto de João, capítulo 1, versos 5, 10 e 11. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Falando sobre a pregação do Senhor Jesus. Ainda continuando, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não reconheceu a luz que estava resplandecendo nas trevas. Ainda o verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ao não aceitar as palavras de Jesus, muitos do seu próprio povo o rejeitaram. Jesus fez um comentário sobre essa rejeição. Veja João 8, 23. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Veja, como é que é o modo de pensar aqui de baixo? Jesus estava falando assim, vocês não me aceitam, porque vocês pensam cá de baixo. Vocês pensam de uma maneira carnal, não de uma maneira espiritual. Vamos ver um parágrafo da nossa lição. O modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para então determinar o que é a verdade. Aquilo que sobrevive ao fogo do interroatório é aceito como conhecimento sólido, semelhante a uma rocha, algo em que as pessoas possam depositar a fé. Essa é a maneira de estabelecer as verdades e os conceitos humanos. Algumas pessoas aplicam esse mesmo método no estudo da Bíblia, questionando tudo sobre o ponto de vista científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico ou geológico, a fim de determinar o que é a verdade bíblica. Questionam, mas será possível isso historicamente? Tem comprovação histórica? Tem comprovação geológica? Isso psicologicamente está correto? Questionando a verdade bíblica. O próprio método começa e se baseia na dúvida sobre a veracidade das Escrituras. O que é isso, irmãos? É uma premissa falsa, uma premissa errada. Parte da premissa é que o texto bíblico pode estar errado. Então vamos verificar. Vamos verificar através de um interrogatório. De um interrogatório nas diversas áreas do conhecimento humano. Cristo perguntou, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará a fé sobre a terra? É o que vemos hoje, irmãos. Nos dias que estão antecedendo a volta do Senhor Jesus Cristo. Há fé sobre a terra? Há fé de alguns poucos. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora, não tem fé, não deposita fé, não crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, a lição aponta uma experiência do povo hebreu, da falta de fé do povo hebreu. Eles tinham saído do Egito, tinham passado pelo Mar Vermelho, tinham sido milagrosamente libertos, tinham sido alimentados no deserto. E agora eles estavam à porta de Canaã. E o Senhor falou para Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu dei de dar, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Isso está em números 13, verso 1. Preste atenção nessa frase, irmãos. Olha, eu vou dar essa terra para vocês, o Senhor já estava afirmando, eu vou dar a terra para vocês. Não é para ter dúvidas. Mas era para ir lá, espiar e fazer um relatório detalhado. Como é o povo que habita lá? O povo é forte, o povo é fraco. A terra é boa ou é terra má? Ela é fértil ou ela é estéreo? E as cidades, são fortificadas ou são arraiais? Não são fortificadas. Tragam também os frutos da terra. Doze espias foram mandados para espionar a terra que o Senhor haveria de dar. E eles trouxeram dois relatórios, dois relatórios opostos. O que motivou as reações tão diferentes entre os espias? Veja, irmãos. Primeiro, veja aqui o verso 23. Cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. A terra era conforme a promessa. O Senhor havia prometido a terra que mana leite e mel. E eles foram lá e viram. Veja lá o relatório. Alguns relataram a Moisés. O relatório da falta de fé. O relatório da maioria. Eram dez que fizeram esse relatório. Fomos a terra. Estou lendo o verso 27 de Números 13. Fomos a terra que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles trouxeram cachos de uva. Trouxeram também romãs e figos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Quero ir com os irmãos agora no verso 31. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos diante dos olhos deles. O que foi, irmãos? Eles viram, veja só no verso 23, no verso 23, eles disseram assim, ou no verso 27, aliás, Eles disseram, é, realmente, lá mana leite e mel. Mas depois passaram a ver as dificuldades. O povo era muito grande, as cidades eram fortificadas. Nós não vamos poder nunca vencê-los. O que o Senhor tinha dito, irmãos, lá no verso 1? Vão lá espiar a terra que eu ia dar aos filhos de Israel. O Senhor disse que ia dar. Esse era o relatório da falta de fé. As cidades são fortificadas. Ela não produz o suficiente para alimentar os seus habitantes. Quando está nessa frase, ela devora os seus moradores. Isso queria dizer que eles achavam que a terra não era suficientemente fértil para alimentar os habitantes. Mas pior que tudo, irmãos, o que eles disseram? Diante deles, nós somos como gafanhotos. Nós nos vemos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. A falta de fé, irmãos, o relatório da falta de fé fazia com que os filhos de Deus, os filhos do povo de Deus, pensassem em ser insetos. Transformava em insetos. E o que aconteceu? Eles intimidaram, desanimaram o povo. Mas veja o outro relatório, irmãos, o relatório da fé, o relatório de Caleb, verso 30. Então Caleb fez carar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Pela fé, irmãos, Caleb não estava vendo as dificuldades, mas ele estava vendo a vitória. Ele não estava vendo derrotas, mas ele estava vendo o povo de Deus tomando posse da terra como havia sido prometido. Bem, mas os que tinham falta de fé, e eram dez, e que apresentaram aquele relatório pessimista, derrotista, motivaram o povo para que o povo também passasse agora a reclamar. Qual foi o resultado da falta de fé dos espias? Números capítulo 14. Eles se rebelaram contra Moisés e Arão. Eles disseram que desejavam voltar ao Egito. É impressionante, irmãos, como o povo de Israel, após ser libertado de uma maneira milagrosa do Egito, de quando em quando. Era só a situação apertar. A falta de fé fazia com que eles desejassem voltar. Voltar a ser escravos. Quiseram apedrejar Caleb e Josué, que foram os dois que apresentaram um relatório de fé, um relatório otimista. O Senhor Deus se indignou. O Senhor Deus se indignou e castigou o povo. Qual foi o castigo? Ninguém daqueles adultos que se rebelaram contra Moisés nessa situação e que não acreditaram que podiam tomar a terra de Canaã, ninguém daqueles entrariam na terra. E o que aconteceu? Passaram agora a peregrinar pelo deserto por 40 anos, até voltar, já não mais com aqueles adultos que haviam se rebelado contra Moisés para tomar a terra. 40 anos depois. Rejeitaram ao Senhor Deus. Tiveram falta de fé na palavra do Senhor Deus. E o que resultou? Uma fragorosa derrota. Um fragoroso atraso. Um atraso de 40 anos para entrar na terra prometida. Qual tem sido a nossa relação, irmãos, com a fonte da vida? Temos aceitado a fonte da vida, o Senhor Jesus? Temos tido fé no Senhor Jesus? Ou temos duvidado? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele possa realmente fazer com que nós tenhamos fé. Que nós tenhamos o desejo de aumentar a nossa fé. E dessa forma, irmãos, obtermos vitórias. Vitórias pela fé. Vitórias pela fé no Senhor Jesus Cristo. Especialmente a vitória final, dada somente por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o qual devemos crer. A vitória sobre a morte. A vida eterna. Vitória.